Havia má condição, havia má condição, um encante, um encanto de um lagarto que era encantado. E então, um belo dia, e diz para a mãe, ô mãe, e quer casar? Ora, filha, quem é que quer casar contigo? Então, tu és um bicho, és um lagarto, mas é que quer casar? Bom, então, mas queres casar com quem? Ora, lá com uma filha do moleiro, havia lá um moleiro que tinha três filhas, e diz ele assim, lá com uma filha do moleiro, vai lá pedir ao moleiro, a ver se deixa casar uma das filhas comigo. Bom, a mãe lá foi ao moleiro pedir-lhe, deixava casar a filha mais velha com o filho, com o príncipe. O moleiro diz, está bem, sim senhor, lá no dia do casamento, tudo muito bem, tudo de coisa e tal. E então, quando estava o copo de água, estava naquilo, apareceu o encante, que era o lagarto. A filha pulou para o colo da noiva, a noiva assustou-se, de ver aquele bicho pulou-lhe para o colo, assustou-se, morreu. Bom, morreu. Trataram do funeral, fizeram aquilo. Ao fim de uma temporada, começa o filho dela, outra vez, o encante, a dizer-lhe assim, ô mãe, eu quero casar. Ora, filha-te-a, tu já mataste uma senhora e agora queres casar outra vez. Quero casar, vá lá pedir ao moleiro, a ver se deixa casar a outra filha comigo. Bom, lá foi a mãe outra vez pedir ao moleiro, lá veio, lá trataram de casamento, quando foi à noite ao copo de água, salta outra vez o lagarto para cima do colo da noiva. Ela, ai, pegou um grito, assustou-se, morreu. Ah, morreu. Trataram do funeral, fizeram aquilo tudo. Um belo dia, começa a outra vez, o filho da princesa, a dizer, tá, mãe, a quer casar? Ah, filha, até tu já mataste duas filhas ao moleiro e agora queres casar. Quero casar. Bom, lá foi a mãe outra vez pedir ao moleiro, o moleiro, coitadito, que ele era príncipe e deixou outra vez casar a filha mais nova com ele. Ah, no dia do casamento, quando estava o copo de água, o lagarto pulou-lhe para o colo outra vez, ela tinha já ali uma coisa, uma matazinha, tapou logo no debeta, pá, de ai, coitadinho, ai, coitadinho do bichinho e coisa. E então não morreu. Já não morreu, é que ela já não morreu. Bom, tratou-se de casar, trataram daquilo tudo, casou. Um belo dia diz-lhe a mãe do príncipe, ai, não sei como você quis casar com o meu filho, ele é um bicho. E ela diz-lhe assim, ai, senhora, se vos me servisse o seu filho, quando ele está feito em pessoa, a senhora até ficava, não há uma criatura mais linda que aquilo. Bom, e ela combinou com a nora de lá ir ver o filho quando ele estava. Mas ela combinou com ele, tinha de ir às curas, que era para não ver o filho, senão cobrava-lhe o encanto. E então o que é que ela fez? Levou uma vela na mão e chegou lá ao pé com a vela acesa, teve a olhar para o filho e coisas. Ele era uma pessoa linda, mas a vela começou a arrequecer e largou uma pinga de cera e pingou na cara do príncipe. Dei-lhe cabo do encanto. Dei-lhe cabo do encanto ao filho. Bom, dei-lhe cabo do encanto, o gajo sumisse e nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu e disse-lhe, agora quando tu toma lá estes sapatinhos de ferro, quando tu estragás estes sapatos de ferro, é que vais dar comigo no palácio das janelas verdes. Bom, a mulherzinha ficou e ele desapareceu. Desapareceu, a mulherzinha começou a, a mulher dele, a noiva, começou a andar de banda para banda, para um lado, para o outro, para aqui e para além, a procurar para o palácio das janelas verdes, se alguém sabia, para ver se ia dar com ele. Bom, ninguém sabia dizer, volta para aqui, volta para além, ninguém sabia dizer onde é que era o palácio das janelas verdes. Até que um belo dia, chegou lá, havia aquelas casas de peixarada, mianos, corvos, batruzes, toda a qualidade de bicho recolhia ali àquela casa à noite. Bom, a mulherzinha foi lá dar com essa casa e chegava à noite, vinha, à noite recolhia aquela peixeza toda e a mãe, eles assim que lá entravam, diziam logo assim para a mãe, ó mãe, ó mãe, cheira-me aqui a carne humana, que era a mulherzinha que lá estava, a noiva que lá estava a procurar. Ora, era uma senhora que estava aqui, a procurar se vocês sabiam mudar o palácio das janelas verdes. Bem, eu cá nasci, eu nasci bem, bom, só já faltava o corvo, até que daqui a nada lá veio o corvo, coa, 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 a avó, e até chegou, posou e diz lá para a mãe daquela peixarada, e diziam assim, ó mãe, ó mãe, cheira-me aqui a carne humana. Ora, filha, é uma mulherzinha que está aqui a procurar e se tu sabes onde é o palácio das janelas verdes. Oh, mesmo é agora de lá a valer, estive lá para usar de lá de uma janela. Bom, então olha, esta senhora que está aqui queria saber onde é que era o palácio das janelas verdes. Então, eu vou lá levá-la. Ela monta-se em cima de mim, em cima de mim, que eu vou lá levá-la ao palácio das janelas verdes. Mas, ela tem que arranjar dois quilos de carne, que é para quando eu for já muito cansado e que eu faça, coa, para ela meter um bocado de carne com o bico abaixo. Bom, a mulher disse, senhora, arranjou dois quilos de carne e então o corvo lá abalou com ela, avonda, 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 e o menino, uau, há um bocado de carne. Até que chegou lá ao palácio das janelas verdes. Chegou lá ao palácio das janelas verdes, posou lá numa janela e disse, minha senhora, o palácio das janelas verdes é aqui. E a quem? Bom, a mulher ali ficou. Estava lá, ele já estava casado com uma preta. Já tinha arranjado uma preta que pensou que era aquela que nunca mais lá lhe aparecia. Mas apareceu. E então, um belo dia, ela plantou-se a preta, ela pediu-se a preta, a deixava ficar ali debaixo de uma árvore. E então, as tantas, puxou-lhe uma mesa, puxou-lhe uma toalha, plantou-lhe acima da mesa uma toalha estendida, plantou-lhe um serviço de cobre, tudo da coisa mais bonita, colheres, pratos, garfos, tudo em cobre, era a coisa mais bonita que havia. A criada lá da preta chegou à janela e disse-lhe assim, ó minha senhora, está a mulherzinha até ela, é uma coisa na rua. Ai, que coisa tão linda que a senhora, não tem cá uma coisa tão linda como aquela. Vai lá ver se a mulher me quer vender. Ela chegou lá ao pé e disse, ó minha senhora, se a senhora quer vender e disse à minha senhora, diga-lhe lá a ela que é que não lhe vende, que lhe dou. Uma condição. Dela me deixar dormir uma noite com o príncipe. Ah, ela disse, ah, não, não quero, não quero, não, 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 não quero. Ah, minha senhora, só uma noite não faz mal. E ele apreta à outra criada, só uma noite não faz mal. A gente dá-lhe um chá de dormideiras à noite adeptada e ele deixa-se dormir. E a senhora, em toda a noite, no outro dia, à hora de se levantar, a gente, ele passa-lhe aquilo das dormideiras e a senhora ganha aquela coisa toda bonita. Então, vai lá dizer se ela quer. Bom, quer, sim, senhora. A outra senhora, que era a tal princesa, que foi a primeira mulher do príncipe, e diz-lhe assim, sim, senhora, estamos combinadas. Lá deu aquilo à outra. A outra foi, à noite, quando o príncipe chegou, e foram darem o tal chá das dormideiras ao príncipe, o príncipe detou-se na cama, ferrou a dormir e nunca mais acordou. Ela, de noite, detada lá na cama, mas o príncipe, de noite, e começaram a dizer assim, então, nunca mais te lembras, não te lembras, quando destes os sapatinhos de ferro, que havia de ter contigo ao Palácio das Esnelas Verdes. Quando ele estava a dormir, não ouvia nada. Mas tinha um chofer que andava com ele, a dar as voltas, que dormia por baixo do quarto onde ele estava. E o chofer começou a ouvir aquilo. Toda à noite, aquela coisa a dizer. A mesma coisa, se não se lembras, de me dar os sapatos de ferro, para que havia de ter contigo ao Palácio das Esnelas Verdes. Mas ele estava a dormir e pronto, não sabia nada. No outro dia, ela puxa, através da toalha, estende no chão, uma coisa em prata, tudo mais bonito que havia. colheres, garfos, pratos, tudo de copos, tudo mais bonito. A preta chega à esnelas e diz assim, Ai, senhora, hoje, ainda tem lá outra coisa, muita mais bonita que aquela primeira. Então, vai lá dizer se ela quer vender. Ela lá foi e disse à outra, se a senhora queria vender aquilo, não, ela vendou-la. Mas é que uma condição me deixa a dormir outra noite, mas o príncipe. Ou, a outra, estamos luchadas das dormideiras, e ele deixa-se dormir. E a senhora ganha aquilo. Ah, bem. Ah, arrebanharam aquilo. Ela lá se foi detar à noite, quando o príncipe veio, foi-se detar através mais o príncipe. E, então, começa através de lá, e ele, Tana, te lembras daquela coisa que tu me destes, os sapatos de férminha, que havia de vir até contigo ao Palácio das Genelas Verdes, coisa. E o outro cá por baixo, a ouvir através, a mesma coisa. O que é que se passa lá para o quarto lá do príncipe? Bom, um outro dia, quando se fez o dia, ela saiu, àquela hora tinha que sair, o príncipe passou-lhe, o coiso das dormideiras, pronto. Ela vai ali à tardinha, torna a estender a toalha, estende ali uma toalha, com um serviço tudo de ouro, que não havia nada mais bonito que aquilo tudo de ouro, tudo de ouro. Pratos, colheres, garbes, tudo ali. A preta chega lá, a janela atrás, ai, minha senhora, hoje é que ela lá tem uma coisa tão bonita, tão bonita. Bom, vai lá ver se ela quer vender. Ah, foi outra vez a preta, a senhora, a minha senhora, se a senhora quer vender isso, não, eu não lavei a dola, mas há dela me deixar e dormi-me a noite, mas o príncipe. Então, olha, a senhora, a gente dá luxadas dormideiras, e ele deixa-se dormir, e a senhora ganha aquilo. Está bem. A outra já estava convencida daquilo tudo. Bom, o príncipe, a bala para a volta, mas o chó fere, e o chó fere lá, apenas tantas, e diz assim, ó patrão, o que é que se passa, lá para o quarto do patrão, que é já há duas noites que na trume, e ouço uma pessoa sempre toda a noite, toda a noite, a dizer, se não te lembras dos sapatos de ferro, que me desce, que havia de ter contigo ao palácio das esnelas verdes, o príncipe, alça, aqui há qualquer coisa. Bom, à noite, quando o príncipe chegou, e foram dar as dormideiras outra vez, e o príncipe, no lugar de boer aquilo, entronou aquilo para fora, e já não boeu. Bom, lá os chófos apenas foram sedentários, foram sedentários, e então, ela começa através da hora do príncipe, então, não te lembras daquilo que conhecestes, com os sapatinhos de ferro, que havia de vir ter contigo ao palácio das esnelas verdes, dizia-lhe assim, ó cá está a minha mulher, quer dizer, que tratou-o tanto de casar, e depois, o príncipe disse, o que é que tu queres que eu faça agora àquela senhora? E ela, não era malfaseja, e diz-lhe assim, olha, ela fica por Criana, e a outra, fica por Judanta, e a sua rainha, quer dizer, que ficou aquilo tudo assim, e está o ponto acabado. E aí